991 11 14 43, hora das mensagens, eu vou ler aqui no telão, mande a sua mensagem, qual bairro você é, qual cidade que eu vou ler aqui, primeira mensagem, seu Valber, de quem é, olha só, boa tarde, Saulo, sou a Maria de Caratinga, Maria de Lourdes, e adoro assistir esse programa, que Deus continue abençoando todos vocês nesta caminhada que o Senhor colocou em suas vidas, obrigado Maria de Lourdes de Caratinga pela mensagem, pela consideração, pelo carinho da audiência, Deus abençoe você também, por essa consideração que você tem por toda a equipe do Balanço Geral, aqui na TV Leste, próxima mensagem, boa tarde Saulo, Deus te abençoe, obrigado, sou a Rainha do Vale do Sol 2, gostaria de mandar um abraço para o Fantone e para a Gisele, são ótimos os repórteres da TV Leste, um grande abraço para todos vocês aí do Balanço Geral, é a Rainha do Vale do Sol 2, Alô Fantone e Pesso, alô Gisele e todos os repórteres aqui da TV Leste, Fantone e Pesso, Gisele Ferreira, Alessandra Garcia, o Ivan Duarte, o Miguel Brás, recebam o abraço da Rainha, do Vale do Sol 2, aqui de Governador Valadares, obrigado pela mensagem Rainha. Outra Boa tarde Saulo, sou o Joãozinho de Bom Jesus do Galho, estou ligadinho no Balanço Geral, Saulo manda um alô para nós, alô Joãozinho, alô Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, receba o meu abraço, receba os nossos parabéns aí para toda a cidade de Bom Jesus do Galho, todos os moradores que estão ligadinhos no Balanço Geral, obrigado Joãozinho. Outra Saulo, boa tarde, você é uma bênção, manda um abraço para nós aí, sou o João Alves, ô seu João, passei pelo senhor hoje, passei pelo, dei uma buzinada, era eu seu João, um abraço para o senhor, seu João aí do Vila Mariana, meu amigo pessoal, obrigado pelo carinho da audiência, seu João, passei pelo senhor, só estava de moto trabalhando, um abraço querido, obrigado pelo carinho da sua audiência e todos aí do bairro Vila Mariana, seu João do Vila Mariana, o senhor também é uma bênção. Outra. Saulo, boa tarde, um grande abraço, sou a Mônica do bairro Santos Dumont, obrigado Mônica, daqui de Governador Valadares, bairro Santos Dumont, assistindo o Balanço Geral, a Mônica. Boa tarde, Saulo, falo de Capelinha no Vale do Jequitionha, mando um abraço para minha filha que faz aniversário essa semana, amamos vocês e não perco o programa. Casse, olha só a filhinha, obrigado pelo carinho da mensagem, está fazendo aniversário essa semana, um abraço para todos aí, Casse de Capelinha e para a filha que está assistindo o Balanço Geral e faz aniversário essa semana, obrigado pelo carinho da audiência a todos de Capelinha no Vale do Jequitionha. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou a Eloísa de Teoflotone, não perco o Balanço Geral, estou junto com a minha avó, a Vera, essa equipe é nota mil. Alô, Eloísa, alô, Dona Vera de Teoflotone, obrigado pelo carinho da audiência, Teoflotone em peso, assistindo o Balanço Geral, Eloísa e Dona Vera de Teoflotone no Vale do Mucuri. Próxima. Boa tarde, meu amigo Saulo, estou ligado no Balanço Geral, tenha um ótimo dia, um bom trabalho para você. Eduardo Alves com um prato na mão, olha só, olha só, olha só, Eduardo, Deus abençoe. Bom apetite, obrigado pelo carinho da audiência, brigadão por assistir o Balanço Geral todos os dias. Eduardo Alves, próxima. Boa tarde, Saulo, é um prazer participar do Balanço Geral, você é um excelente apresentador, obrigado, parabéns. Mando um balanço para minha filha, Júlia Aguilar, hoje ela está completando 17 anos. Olha a Júlia aqui, sou a Cida Aguilar de Frenocêncio, Deus te abençoe sempre. Ô dona, olha só, dona parecida, Cida Aguilar de Frenocêncio, obrigado dona Cida pelo carinho da audiência. Um abraço para a filha dela, Júlia, que está completando 17 anos. Alô Júlia, feliz aniversário, obrigado pelo carinho da audiência também. Todos de Frenocêncio assistindo o Balanço Geral. Tchau!